Fala galera, beleza? Aqui é o Miguel do America 365 e hoje estou com um petisco que estou fabricando aqui e acabei de fazer um então vou mostrar de perto para vocês petisco gostoso, entendeu? para fazer para o dia a dia, para o consumo e eu faço realmente para vendas então logo logo vou postar um vídeo e vou deixar também a receita para que alguém queira fazer então vamos lá aqui a gente tem já uma feita aqui aqui logo de manhã aqui fui na horta ali, tudo caseiro mentão, batatinha corregno, salsinha então vou mostrar para vocês aqui como fica um petisco mesmo delicioso para você fazer no dia a dia e já, pede já se você não for inscrito no canal se inscreva aí, deixe que like fica uma receitinha sempre fazer esse vídeo bem curto só para mostrar para vocês o beleza que está imagina o sabor com isso aqui beleza? beleza? e aí ae 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 Obrigado.